E o programa de investimentos em logística prevê investimentos de 133 bilhões de reais em rodovias e ferrovias. Hoje no programa Bom Dia Ministro, Brizola Neto do Trabalho e Emprego falou sobre o projeto. A gente viu ontem a presidente lançar um plano ousado, um plano que prevê investimentos de mais de 100 bilhões e a grande parte desses investimentos nos primeiros cinco anos. É o Brasil mostrando que existe um caminho diferente para a gente responder à crise financeira, que é justamente o caminho da afirmação do trabalho, afirmando que é possível a gente amenizar os efeitos da crise financeira internacional investindo no trabalhador e nas oportunidades que vão ser criadas. A gente não vai ser mais um país do rentismo, a gente vai ser o país que acredita na produção. E essa frente de trabalho que vão ser abertas nas ferrovias e nas rodovias, sem dúvida nenhuma, vão ser frente de trabalho que vão criar milhares de novos empregos.